Música Estamos na era do Chun-Ni-Guk, a era para realizar uma nova criação. O grupo de jovens que guiará as futuras gerações para um grandioso sonho do firme estabelecimento do Chun-Ni-Guk é precisamente o ISP. Música 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 O grupo de jovens do ISP foi fundado por um grupo de jovens do ISP. O grupo de jovens do ISP foi fundado no primeiro mês do quinto ano do Chun-Ni-Guk, de acordo com a própria verdadeira mãe, para globalizar o Chun-Ni-Guk. O amor dos verdadeiros pais por fomentar os futuros talentos acendeu o movimento juvenil, que nos últimos três anos, nas sete regiões da nossa estrutura internacional, puderam apresentar sua visão e estratégia para alcançar a paz mundial, através de programas como Synergy e Inovação Social, como o Designers da Paz. Em 60 países, por meio de atividades de ajuda, de serviço voluntário, programas sobre a pureza, a recuperação das famílias e educação do caráter, o ISP contribui a formar uma sociedade onde sejamos uma família estendida sob Deus. Na Tailândia em particular, onde existe um convênio entre a UPF e o governo, se desprendeu a grande escala a campanha do amor puro, que resultou no lançamento do ISP na Ásia Pacífica. Para esta ocasião, se congregaram 15 mil estudantes e se destacou a presença do vice-primeiro-ministro da Tailândia e seu ministro da Educação, acompanhados de líderes do circo educativo de 35 países, ministro da Educação e reitores universitários da Austrália, Nova Zelândia e de várias ilhas do Pacífico. Em São Tomé, em Príncipe, onde, por um acordo com o governo, 140 mil estudantes, que formam 75% da população, estão recebendo a educação do caráter Rio de Janeiro. E se celebrou um Festival da Paz com 40 mil estudantes e foi o evento com maior participação de toda a história deste país. Com a presença da esposa do primeiro-ministro e do prefeito de Água Grande, cinco ministros e o staff dos Ministérios da Juventude, de Educação e da Cultura, este Festival da Paz transmitido ao vivo durante sete horas pelo canal oficial, consistiu de um concurso de sínergy, exibições de Tongue Mudô e o espetáculo da arte e da cultura Rio de Janeiro. Os jovens também levaram o perdão e a reconciliação aos lugares onde suas feridas históricas não fecham facilmente. 1.200 jovens japoneses fizeram pública a Declaração de Paz em Seul, comprometidos a trabalhar desde a sociedade civil, para que não se voltam a repetir semelhantes tragédias no Nordeste da Ásia. O ministro de Relações Exteriores e alguns legisladores expressaram em sua mensagem por essa declaração iniciativa que atraiu além do interesse da imprensa, os jovens, transcendendo credos, raças e nacionalidades, expandindo ao mundo o seu movimento de paz. O ISP tem despertado a consciência de muitos, mediante campanhas e eventos, a grande escala, com o slogan, A Paz Começa Comigo. Por ocasião da Cúpula Mundial 2020, 200 líderes jovens celebraram o fórum, compartilhando com experts em educação, meio ambiente e áreas de interesse dos jovens, herdaram a visão de interdependência, prosperidade mútua e prometeram apoios e esforços para a reunificação da Coreia e a paz mundial como protagonistas deste novo milênio. No dia seguinte, 5 mil estudantes de 78 países se reuniram na Assembleia Geral e ofertaram para a verdadeira mãe a declaração adotada no fórum e ela, com muito afeto, abençoou o futuro dos jovens. A Paz Começa Comigo A professora Yonamun, diretora da Fundação Paz Global Riojão, presidiu a entrega das bolsas pelo oitavo ano consecutivo, neste caso, para 2.500 estudantes e 78 países, e transmitiu o amor dos verdadeiros pais. Após os discursos de Koji Matsuda, presidente do Westpink Nacional, e de Parmanandadja, ex-vice-presidente do Nepal, os jovens exibiram no concerto Visão Riojão, expressões da arte e da cultura do coração, da piedade filial perante os verdadeiros pais. E, com mensagens de interdependência, prosperidade mútua e valores universais, uniram em um só sentimento os 5 mil jovens Riojorãs. E, com mensagens de interdependência, prosperidade mútua e valores universais, a passagem de interdependência. E, com mensagens de interdependência, prosperidade mútua e vós. O todo de todos os anos.,? E, com mensagens de interdependência, prosperidade mútua e Kaitk Todd-Jogura. E, com mensagens de interdependência, poder desenvolver o seu tipo de interdependência, a�srestes europeus, e, com mútuo para a cada umaất, com a honra no que eu o que a vida é que a gente tem que se solucione a uma coluna uma coluna a 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 A fim de concretizar tais metas, no dia 16 de abril, o grupo de jovens YSP celebrou um acordo de atividades com a Universidade Samun-Upe e o Centro Internacional de Jovens Chongqing. A fim de concretizar tais metas, no dia 16 de abril, o grupo de jovens YSP celebrou um acordo com a Universidade Samun-Upe e o Centro Internacional de Jovens. A fim de concretizar tais metas, no dia 16 de abril, o grupo de jovens YSP celebrou um acordo com a Universidade Samun-Upe e o Centro Internacional de Jovens. A fim de concretizar tais metas, no dia 16 de abril, o grupo de jovens YSP celebrou um acordo com a Universidade Samun-Upe e o Centro Internacional de Jovens YSP. O Centro Internacional de Jovens YSP, herdando a visão de interdependência, prosperidade mútua e valores universais, mostrada em pessoa pelos verdadeiros pais, dará esperança às futuras gerações, para que o sonho de realizar uma família humana sob Deus, seja transmitida nas vidas dos jovens, pelas próximas gerações. A conferência de liderança do clero coreano, KCLC, retomou as sessões de oração por uma coreanoificada sob Deus. Devido ao distanciamento social para prevenir o contágio do Covid-19, assistiram a sessões unicamente clérigos em representação de suas congregações e oraram por uma coreanoificada e também para derrotar o vírus corona, por uma unidade do KCLC com a conferência de liderança do clero mundial, para que as religiões vençam o infortúnio com a felicidade e que a astúcia flua com sensatez e que este mundo contraditório se torne razoável e se faça a vontade de Deus. Legenda Adriana Zanotto